Olá amigo, sejam bem-vindos aqui no canal dos apaixonados pela fotografia e eu estou aqui com uma série de apaixonados amigos e apaixonados pela fotografia. O César, nosso querido César Margato, deu... Na expectativa de grandes fotos e uma boa comida, né? Uma boa comida. Porque nas virais tem que comer bem, né? Exatamente. E não esquece do queijinho da canasta. E o queijo da canasta. O Adilson, nosso amigo, se Deus quiser vamos fazer uma grande aventura, aproveitar bem, com pandemia e sem pandemia. Exatamente. Vai ficar pra história. Esse daqui é figurinha fácil? Pois é, né? Mas não deixa de ser uma figurinha importante. É fácil porque está sempre com a gente, mas é uma pessoa muito especial. Ó pessoal, é um prazer enorme estar com esse grupo, viu? Exatamente. Espero que vocês gostem desse vídeo porque deve sair coisa muito boa. Isso aí. E cadê os homens aqui? Cadê o Carlos? O Carlos Simão. Cadê o Carlos Simão? Mais um apaixonado por fotografia e mais um amigo especial, o Carlos Simão. Olá pessoal, um grande prazer, uma satisfação, uma alegria de estar com vocês aqui, estar com esse pessoal aqui. A gente só tem que aprender muito, ainda mais se tratando de Fran. Uma alegria, viu? Uma alegria enorme. Você já deve ter visto o Carlos no Tancuã, nós lá na Serra de São Pedro. É verdade. Agora, mais uma vez. E aqui tem o Maurício. Boa tarde. Esse é um amigo recente, mas também especial. É isso aí, Fran. Vamos fazer umas fotos aí? Vamos, com certeza. Bastante fotos. Hoje nós vamos começar com fotografia de uma casinha que tem aí no meio do mato. Vê se dá pra fazer estrela, mas tá meio complicado. Então aqui nós estamos na... Tá abrindo, tá abrindo. Aqui nós estamos em São Roque de Minas. São Roque de Minas. São Roque de Minas. Quer dizer que é terra do famoso queijo da canastra. Maravilha, maravilha. Queijo da canastra. Maravilha. E nós vamos comer bastante. Deixa eu ver se... Tá bom, eu trouxe dois, o Carlos trouxe dois, tem uma cachaça. E o César trouxe três. Tem um vinho também. Então nós temos, só no nosso carro, nós estamos com sete vinhos e uma cachaça. Mas Fran, eu achei que você ia falar sete lentes. Sete lentes e são sete garrafas de vinho. Por você ver. A gente veio pra fotografar ou a gente veio pra beber? Por você ver. E agora, muito mais leve, porque eu tô com duas caminhazinhas, não pesa nada. A Z6 e a Z7. Olha que maravilha. Uma lente 24-70 que é desse tamanhinho. Tá, olha só. A gente vai ter que aprender. E agora, nós vamos sair com mais leve. Dá pra levar uma cachaçinha dentro. Brincadeira, gente. Boa, boa, boa. Não é desse nível a coisa. Não, não, não. É daí pra baixo. Bom dia, pessoal. Primeiro dia aqui na canastra. Vamos tomar um cafezinho. E vamos sair. Vamos pra algumas cachoeiras que tá previsto hoje o passeio aqui. E vocês vão junto com a gente. Vamos tomar um cafezinho gostoso agora. Pessoal já tá aqui no café da manhã. Bom dia. A gente tá se preparando aqui. Tudo certo aí? Dormindo bem? Esperando você aqui. Acho que não pode sentar aqui. Você perder a mão. E aí, Carlos. Dormiu bem? Bem ótimo. Excelente. Maravilhoso. Então tá bom. Zé, dormiu bem? Graças a Deus. Muito bem. Recuperando energias. Então tá certo. Aqui o pessoal serve. Você entra numa filhinha aqui. Elas vão servindo aqui. Assim você não põe a mão em nada aqui. Olha aí. Vamos lá, meu filho. Vamos que vamos. Pessoal preparando aí. Teleobjetiva. Conversando. Olha aí. O Adilson tá dizendo que já deixa preparado. Porque na estrada vem alguma coisa, já para o carro. O Adilson é prevenido. Se você abrir a porta, o bicho já sai. Já sai. Já assusta. Vindo o carro, se tu parar do lado, a gente não se assusta. Olha aí. Vamos da experiência agora. É, meu filho. Nosso guia, o Bochecha. Fala aí, Bochecha. Fala aí. Beleza? Bora canastrar com a gente. Isso aí. Só o começo do pará. Espera aí, Adilson. Espera aí, Adilson. Vamos, Bochecha. O que que tá acontecendo? Nós não iam voltar pra trás? Corteira fechada, Bruno. Não, então. Não pagaram. Não pagaram. Não pagaram. Não pagaram. E não estão permitindo a nossa entrada. O Guia não combinou. Tá pedindo o boleto pago. O Guia, cara. Comemos pó à toa aí. Não, não. Não vai recompensar isso. Você vai pagar o almoço. Mas, Bruno, você tá perdendo o melhor da festa. Essas histórias aqui. Do Bochecha? Do Bochecha. Pô, eu não posso perder essas histórias. Do 17 ou 16? 16. 16 filhos beatos. E você entendeu errado. Ele entendeu viato. Ele pergunta, ele gosta ou não gosta? Aí ele falou assim, fiquei impressionado. Os 16 filhos são viados? Não, são beatos, pô. Mas é. Estamos esperando abrir a porteira aqui, gente. Se Deus quiser, ainda hoje, né, cara? Ainda hoje. Ainda hoje nós vamos visitar. Não pode perder. Depois de rodar 60 quilômetros na terra. É isso. Eu acho que eu menti um pouco. Eu acho que eu menti um pouco. Eu acho que eu não sei. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui foi das 19 anos. Pode deixar a câmera ligada lá. Perder, porque ele estava tudo fome, ele resolveu tirar o soro dessa massa. E deixou. E aquilo foi maturando. O grau de maturamento foi aumentando. Ficou mais gostoso. Entendi. Aí ele foi oferecendo para as pessoas, as pessoas foram gostando. Aí sempre que ele passava aqui, ele tinha um carro de voo com vários buchos de bode, colocava leite, ele falhando decorrer do caminho, ele espremendo e levava para trocar as especiarias dele. Aí se tornou. Aí tem uma resina no bucho do bode que ela é usada para fazer quale até hoje. É um dos ingredientes do queijo canaça. Aí aqui a gente consegue, o normal aqui é o palho BV, Bom Brasil, Pastorinha. Aí cada um tem seu terroir. Talvez eu vou colocar 100 ml no tambor de 200. Talvez eu vou colocar 200 ml de pingo. Tem gente que coloca 1 litro. Isso varia também muito com a temperatura. Se está quente, você diminui o pingo. Se está frio, você tem que aumentar, senão o queijo... Pegamos uma florada muito bonita agora. Parecia hiper roxo. Mas o que que é mesmo? Sucupira. Sucupira aqui no pé da serra, maravilhoso. Espero que a gente tenha conseguido aqui umas fotos bacanas para mostrar para vocês. Vamos lá, vamos ir. Tchau. 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 Peraí. Anebrina. Não se enxerga nada. Aí num carro na frente aí você tem que parar o carro para poder dissipar para depois continuar, impressionante. Eu já sentei até o farol de nebrino, mas não adiantou nada. É, até o farol de nebrino, Adilson já ligou aí, mas não adiantou nada, né Adilson? Não, não adiantou nada. Olha lá, é complicado, gente. Paramos nesse riozinho aqui, que tem um poço aí, ó, o pessoal vai tomar banho, depois a gente vai almoçar. Olha que legal, poço tranquilo, água limpinha, do rio São Francisco, maravilha. Estão ensinando agora como amarrar a butina, veja que coisa espetacular, é vivendo e aprendendo. Peraí, peraí, vamos à explicação, vamos à explicação. A explicação é do professor Flávio, é do prof, enfim, eu tô aqui como aluno, como aluno, como aluno. Então a gente tem a impressão que o cadarço vai subindo e fecha aqui em cima, né? Na North Face disseram que não, você vai subindo até esse aqui, daqui você passa pro de cima e o de cima cruza pro de baixo e fecha no segundo, não no primeiro, sempre no segundo. É quase que nem uma edição de foto, empilhamento. É quase o empilhamento, é o empilhamento. Olha lá, mas... Só besteira, hein? É. Pega o primeiro aqui, depois o segundo. Olha aí, olha aí, olha aí, pra mostrar pro pessoal aí. Como é? Explica aí, prof, de novo. Olha, vem aqui, ó, pega o primeiro, rebite, tá? Depois volta pra baixo. Ah, volta pra baixo. Pega o de baixo aqui, ó. O outro lado faz o mesmo. Primeiro em cima, depois o de baixo, amarra aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Agora explica onde você aprendeu isso. North Face. North Face, o pessoal da North Face quer a melhor roupa e melhor equipamento pra frio e pra aventura, né? Exatamente. Exatamente. Beleza. Muito bem, prof. Olha aí a comidinha caseira mineira. O flaninho. Um arrozinho, um arrozinho, uma salada e também aqui um torreslinho aqui, ó. É verdade. Um arrozinho indiscreto, pegando o pranço comendo aí, ó. Lá no canto, a bochecha, olha. Está com a bochecha vazia. Vamos encher a bochecha dele. Olha aí, pessoal. Estamos na cidade de São José do Barreiro. Olha que casa antiga aí na esquina. Olha aí. Uma igreja bonita lá. Almoçamos aqui agora e estamos saindo. Estamos aqui no Emporio Café. O nosso guia bochecha trouxe a gente aqui. E aqui está, olha. A famosa canastra em cores aqui, olha. Olha aqui. Isso aqui é símbolo hoje de todo mundo fazer foto aqui. Colocar no Instagram, no Facebook. Está aí. É isso mesmo, vamos fazer. Vamos fazer. Olha aí. Mostrar para o pessoal aqui, olha. A tal canastra em cores aqui. Olha aí. E lá no fundo, a Serra da Canastra. Olha que bacana. Olha aí. O que dá um bando de velhinho saindo junto para se divertir. Olha aí. Não teve infância. Olha lá. A pose da criança para fazer a foto. Deu uma olhada lá. Isso é coisa de beato. Esse é o Zé Boaventura, tá? Sem saber. Ninguém sabe ser. Você já foi? Já. Opa. Você resolveu, não vai? Não, não. Vai que eu vou mandar para a Elô. Vai lá. O Fran não resistiu e resolveu aderir. Aderiu. O Fran aderiu. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, a pose. Alto nível de masculinidade piracicaba. É outra coisa, hein? A gente poderia dizer que piracicaba está afetada. Piracicaba nunca mais será a mesma. Depois disso, não será mais a mesma. É outra coisa, hein? É outra coisa, hein? É outra coisa, hein? É outra coisa, hein? Parei para fazer umas imagens logo no começo da trilha e o pessoal foi embora. Já deve estar lá na cascadanta. E eu sigo aqui. Vou chegar já, já. Vamos lá. Uma subidinha aqui agora. Mata o velho. Por enquanto, está dando. Vamos subindo. Já dá para ver por detrás das árvores aqui, cachoeira. Acabei de subir uns 200 metros. Andei 10 metros para frente. Andei 10 metros para frente. E olha aí, olha. Mais subida. Vamos lá. Eu parei bem antes da chegada lá onde está a cachoeira. Porque eu vislumbrei aqui a possibilidade de uma foto bacana aqui. Vou mostrar para vocês a composição da foto. Olha aí. Minha câmera está posicionada aqui. Vocês podem ver que tem os galhos aqui fazendo uma moldura. E bem no centro, nós temos a cachoeira. Eu acho que vai ficar legal. E vocês vão ver depois o resultado aí. Está certo? Estou usando um filtro ND de três paragens. Para pegar um pouquinho a água leitosa lá. E é isso daí. E é isso daí. Fui até a portaria. Eu queria procurar vocês, cara. Ah, está louco. O que é isso? Por onde vocês andaram? Estava dando uma busca aí na região. Você sumiu, Fran. Mandamos polícia, guarda florestal aqui. Impressionante. Eu vou falar para você. Nós estávamos até contratando já os piados para te buscar. Fala a verdade. O que ocorreu enquanto eu não estava aqui? Ah, é muita atrocidade. Se eu for fazer esse relato aqui, eu perco até o serviço. Ah, não é possível. Largaram eu para trás. Eu já era. Falaram mal de mim, hein? Não posso falar, não. Não pode falar mal. Fran é o melhor. Mas que nós vimos um sujeito igualzinho ao Fran, lá embaixo, com uma tanguinha de crochê. Nós vimos tomando banho. Aí sim. Estava tomando banho. Aí sim. Uma tanguinha de crochê. Você é homofóbico? Nada. Aqui não pode falar nada. Nós aqui... Tem que falar quietinho. Ficar quietinho. Somos liberais. Continuamos com o teu amigo do mesmo jeito. Ah, está certo. Não era de crochê. Não era de crochê. Não. Era parecido. Era parecido. Era parecido. Olha aí, pessoal. Se vocês quiserem vir para a Canastra, Serra da Canastra, a pedida aqui é procurar um guia que sabe levar vocês nos lugares bacanas. E se falar que é fotografia, ele também vai entender bem e vai levar vocês para os lugares bacanas. Está certo? Essa pessoa é o Buchecha. É o nosso guia aqui. Nós estamos muito satisfeitos com ele e, por isso, ele vai passar o telefone dele, vai passar os dados dele. Quem quiser vir, é só entrar em contato com ele. É isso aí, pessoal. Quer vir conhecer a Canastra? É só mandar uma mensagem para nós lá no Instagram. Canastra Underline Raiz. Vem para a Canastra, que a Canastra é show. E o telefone? 037-9830-6948. Beleza. Buchecha. Valeu? Um dos motivos que eu troquei a minha D850 pela Z7 II é o peso, pessoal. É muito mais leve a câmera, muito mais leve as lentes. Então, é mais fácil a gente caminhar. A gente que já está com uma certa idade, cansa mais, fica exausto mais rápido. E a diferença de alguns quilos faz muito sentido aí, você ter menos peso, tá certo? Então, uma das coisas é isso. Muita gente me pergunta. Estava super feliz com a minha D850. Maravilhosa. Continua sendo uma máquina incrível. Para vocês terem uma ideia, a Nikon descontinuou a câmera. O pessoal reclamou que queria comprar. A Nikon voltou a fabricar e voltou a entregar a câmera nos Estados Unidos para o pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto boa é a D850. Mas, como eu disse para vocês, questão de peso, principalmente, eu prefiro, às vezes, Z7 II. E, com isso, a gente fica mais tranquilo. Hoje, por exemplo, aqui passeando, fazendo foto aqui na cascadanta. Se eu tivesse com as minhas lentes normais e a minha D850, eu estaria com o dobro de peso nas costas. E, certamente, estaria muito pior do que eu estou agora. É isso aí. O sol se pôs. Estamos sem sol, o que é uma boa para fazer foto de cachoeira. Eu sempre falo que muito sol, muito duro, com reflexo de árvore, aquela coisa toda, não fica legal. Apesar que aqui na cascadanta não tem nada na frente. Ela está bem livre, assim. E, na verdade, também só pedra. Estou voltando. Fizemos as imagens aqui na cascadanta. Agora, a gente vai voltar para o carro. Nós íamos fazer o pôr do sol e a noite estrela. Não vai dar para fazer. Cansei, gente. Não vai dar para fazer pôr do sol e nem estrela. Porque está nublado e porque o sol já se escondeu. Não porque a tarde se escondeu atrás das luzes. Tá bom? Beleza? Fique em paz. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.